Música Filha da puta, é tudo filho da puta Filha da puta, é tudo filho da puta Sem mala fruta, eu tenho que ter verdade Mas tem outra definição, mas é que esse caso Com tanta clareza, tudo dia vem de sangue A terra é uma beleza, o que está nessa é que Filha da puta, é tudo filho da puta Filha da puta, é tudo filho da puta Filha da puta, é tudo filho da puta Obrigado.